. 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 Ó, já vai de primeira lá Vamos ganhar Vão vir Essa bola, o primeiro é sua Que o Malik se cobrou Olha pro goleiro, olha pro goleiro Lucas Vai sair em posicionando, sair em posicionando Agora aproxima pra jogar Vem, 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 Diego, ajuda Força Luka, vamos, vamos Fecha a ala desse lado aqui Pode tocar essa bola forte Amigo, sai no meio dos encolentes Vai circulando que está com um só É a direção do gol, lembra? É bola, é bola Caralho, vai, é bola Pará, esfor, pará, esfor Pará, esfor, para quebrar Pará, esfor, para quebrar Vai buscá mais, esfor Ei, ei, ei! Vamos, vamos, vamos! Ei, ei! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Ei, ei! Vamos jogar! Vamos lá! Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Pessoal, Tiago! Pessoal, Tiago! Vem, 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 vem! Vem! Vem... Vem! 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 Reignador! Replitude Felipe! E amplitude Felipe! Olha para cá Lucas! Lucas! Olha lá! Olha para cá! O que é o Galácio? O Galácio para trocar! Golero, golero! Rapóia, rapóia! Vem, vem! Que dor, que dor! Vou tirar aqui, ó! Parou! Parou! Vai! As costas do carro! Vai aí, Matheus! Matheus! Rápido, Diego! Rápido, Diego! Matheus! 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 Vai trabalhando! Trabalha! Amplitude! Com paciência, Amalink! Está levando! Venha para o campo! Olha para cá! Olha para cá! Vamos por dentro! Vamos por dentro! Procura por dentro! Procura por dentro! Procura por dentro! Cadê o Hit agora? Cadê o Hit agora? Procura por dentro! Ei! Olha para cá! Olha para cá! Só um na busca! Só um! Só um! Só um! Um! Eu! Vou perco em meio! Para pegar a grande a volta! Vamos por perto! Vai sair! Vai sair! Vai sair! Vai sair! Vai sair! Recompanha desse lado Atenção as costas aqui Atenção as costas aqui Circula, hit Ei, circula, olha pra cá Ladrão Vem jogar com ele Vem jogar com ele, vamos Lucar Vem jogar com ele Vem, 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 vamos, vamos, vamos Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ei, 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 ei Vem jogar com ele Vem, 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 vem Amplitude, Felipão Vem, vem, vem Passou Vai cobrir, Felipão Vem, vem, vamos Corre embora, corre Tira, tira Olha o jogo, Galã Vai cobrir, vai cobrir Olha as portas Vai saindo, vai saindo, vai saindo Vem, 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 vem Vem jogar aqui Vem jogar aqui Vem jogar, Baldi Dadi Vem jogar Vem jogar aqui Vem jogar aqui Vem jogar aqui Melhor E, ó, não resolveu, leva pão do lado, tá? Beleza, aqui. E, ó, não resolveu, leva pão do lado, tá? Beleza, aqui, ó, não resolveu, leva pão do lado, tá? Beleza, aqui, ó, não resolveu, leva pão do lado, tá? Beleza, aqui, ó, não resolveu, leva pão do lado, tá? A agressividade com a bola, tá olhando pra dentro! Hit! Hit! Vai ganhar aí, ó! Tu maré, fecha a ala! Deixa eu rodar aqui atrás, mas vai saindo, Gabriel Malic, só atenção na linha! Vai lá e corta um pouquinho! Vai lá e corta o caminho! Vai lá e corta o caminho! Que me atrás! Ganhou, que agora! Elos da manhã não estão! Você hide a mão aí! Protech, tchau! Obrigado, Taça! Valde-las do paletite! E lá e corta o time! Não ande corta o fundo! E aí? Ei! Olha pra cá, Renti! Olha pra cá! Léo, vem ajudando, vem ajudando, Léo! Calma, vai balançar! Vamos, golpe! Vamos, golpe! Diminui aí! Isso, Léo, perfeito! Vai balançando, que não virar pra cá, Léo! Calma, Léo, não vai! Calma, calma! Calma, golpe! Volpe, olha o meio, golpe! Vamos, agora encurta! Calma, calma! Circula, sumaré! Ei, ei, ei! Atenção E aí, mais rápido, já olha para as amplitudes Vai Cury, vai Cury, vai Cury Olha para as costas, Léo E aí, mais rápido, já olha para as amplitudes E aí, mais rápido, já olha para as amplitudes E aí, mais rápido, já olha para as amplitudes E aí, mais rápido, já olha para as amplitudes Gente, deixa lá Ei, 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 ei Vem na quartal da Léo Vem na quartal da direita Vem na quartal da direita Começa lá em baixo Então, então Começa lá em baixo Ei, ei, ei Lá em baixo Essa bola do quartal aí é uma rouba Calizou Aqui é bola dele E é o poder de que ele vem pra cá Amplitude em sumaré Amplitude em sumaré Amplitude em sumaré Rit, pode vir Vai, 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 vai Vai, vai, vai Volta a bola, vai Volta a bola acelerada Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Rit, adianta mais que ele Se for Enzo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado Obrigado Boa noite. Arraste! 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 Anda via! Anda via pra frente! Anda! Vem querer jogo, Diogo! Vem querer jogo, Diogo! Vamos! 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 Vem, vem! Vem! Vem, vem! 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 Recebeu a bola A bola Aplausos 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 Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vamo, vamo, vamo Curta um pouquinho aqui, ó Curta um pouquinho aqui Vamo aí Vai virando Vem, vem, vem Vem, vem Vamo, vamo 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 Resta Guarda Fui, vai jogar com ele Bora, ganhou Vamos, vamos, vamos Deixa a bola com o arco e vai jogar Vai, vai, sai de aí Para a bola, para a bola, para a bola Vai, vai, vai Dez, bem feito Rafael, Rafael, Rafael Léo, Léo Vem pra cá, deixa ele lá Gabriel, baixa até o bem lá, Gabriel, Gabriel, que baixa, meu Gabriel, baixa lá, depois é você por aqui, ó Gabriel, baixa até o bem, goza, 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 goza Vem, vem, vem Comer E aí, Sérgio, Sérgio, o Alba tá lá, tá? Vem, Sérgio, vem, Sérgio, vem aqui Vem, com a dor, vem aqui HIT, HIT, E aí, olha pra cá Isso, vamos, 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 vamos cuidar Vamos cuidar, vamos cuidar Fecha, Luka Vem, vem, atrás Filipeão, vai Vai, 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 pode ir, pode ir Lucas, vai, Lucas Fica você Vem, na segunda Ô, Rit, quando o Sumaré pegar essa bala, você já sabe Chega Não, beleza, vai, vai comprar e você vai comer Que é 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 que Segura lá, espera a galera chegar Com você pra aproximar Vai balançando Vai balançando Vai chegar lá Balde vai jogar com ele Balde vai jogar com ele Tiago, Tiago, Léo Sumaré, tá? Na sua mesmo Agora, agora Vai balançando Vamos lá! 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 Vamos lá!